Fala galera, beleza? Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal Caramp Dicas Automativas o canal que dá mais dicas para você cuidar bem do seu carro e é claro garantir segurança para você e a sua família e por isso eu venho para cá para falar para vocês sobre esse elemento aqui o reservatório do fluido de freio que muita gente esquece de verificar e não só verificar o nível, esquece até mesmo de realizar a troca olha só, se você está com problema de um pedal borrachudo, você desceu uma serra por exemplo e sentiu que o pé afundou lá no fundo mesmo e começou até mesmo a perder o poder de frenagem tudo está relacionado a ele aqui, olha só, a recomendação é que você efetue a troca pelo menos uma vez por ano por quê? Porque ele tem uma propriedade que a gente chama de higroscopicidade meu Deus do céu Kleber, o que é isso? Higroscopicidade nada mais é do que a capacidade desse fluido aqui de absorver água do ambiente, ou seja, toda essa água ela vai parar aqui no interior, vai contaminando e esse fluido ele tem que ter uma alta resistência à temperatura olha só, o fluido novo aqui ele tem uma temperatura de ebulição, ou seja, ele começa a ferver por volta de 230 graus, um fluido DOT 4 padrão um DOT 4 superior ele começa a ferver a 260 graus mas quando você tem problema de contaminação aqui por água ele começa então a ter uma temperatura de ebulição por volta de 150 graus, 180 graus ou seja, o sistema de freios trabalha em uma temperatura em torno de 250, 200 graus Celsius ou seja, esse fluido vai ferver e aí sim você vai ter problemas de frenagem no seu carro e até mesmo vai sentir ele borrachudo, essas bolhas vão ficando em todo o sistema vai perdendo eficiência, o pedal pode até mesmo ficar duro, bem ruim mesmo de apertar então se você quer garantir exatamente eficiência faz uma troca uma vez por ano desse fluido aqui e olha só, nós deixamos essa caminhonete aqui parada aqui já faz mais de um ano e por isso nós vamos realizar a troca e por isso então já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para aprender como realizar essa manutenção e muito mais informação espero que você tenha gostado, um grande abraço e até mais!